A CIDADE NO BRASIL 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 Em segundo lugar, Portugal. Em terceiro lugar, Argentina. Quarto, Paraguai. E temos, inclusive, pessoas que assistem às reuniões do Grupo de Estudos na República Tcheca. Então, claro, o número não é... mas são informações do Google Analytics. Na semana que vem, nós temos aqui a presença do professor Pitágoras Bindé, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vem falar sobre o inconsciente, o papel do inconsciente na constituição da razão humana, da racionalidade humana. Tentar fazer esse debate conosco, então vai ser no próximo sábado. E, se tudo der certo, na quarta-feira também eu pretendo organizar o primeiro encontro para fazermos essa largada daquele trabalho mais aplicado, então, das nossas reuniões. Experimentar de quarta-feira, chamada às seis a sete horas, para também, daí, com o professor Bindé, um debate sobre psicologia, psicanálise e direito. Eu acho que poderia, então, nós darmos esse primeiro passo, os primeiros passos nesse trabalho. Mas o que eu gostaria de trazer hoje aqui para o debate é a seguinte consideração. Nós estamos, já desde abril de 2006, nos preparando para fazermos algumas investigações no âmbito da filosofia, que eram propostas, que nos pautou, que constituiu, organizou o grupo de estudos. Nós chegamos aqui tentando perguntar o seguinte, é possível conhecer, né? Doutor Pedrozor, lembra? É possível conhecer, a primeira pergunta, até onde é possível conhecer, se positiva a resposta, e como conhecemos, né? Aí nós invertemos a pauta, porque quando nós começamos a investigar sobre se é possível conhecer e até onde é possível conhecer, nós percebemos que precisávamos antes explicar como conhecemos. E aí nós estamos até hoje tentando responder como é possível conhecer, né? Então, eu acho que aí, nesse período todo, foi possível apresentar pelo menos uma proposta que sugere, assim, uma forma de entender esse ambiente todo, né? Ainda não foram examinados os processos, os fenômenos em si, mas eu acredito que o que a gente fez aqui foi pôr em ordem esses processos todos, para saber se há uma cronologia, que a gente possa estabelecer, então, uma relação de ordem entre um ponto e um outro ponto de exame, né? Então, acho que toda essa tarefa tem sido nesta relação de ordem, né? Neste exame de relação de ordem, nós encontramos algumas questões que precisaram ser apartadas. Que questões foram apartadas nessa relação de ordem? Primeiro, nós percebemos, então, que nesse mecanismo de conhecimento, há um determinado conjunto de processos que se voltam para um sistema que nós chamamos de sentidos humanos. Há o homem nesse processo todo, esse homem sente, e com esse processo de homem que sente, há uma cadeia de sentidos que se organizam, né? E vem, depois, então, fazer parte dos demais processos que nós vamos examinar também de forma separada. E percebemos que neste conjunto de relações, né? Que se estabelecem, existe um outro sistema que é exatamente aquele que relaciona esse sistema de sentidos e a si mesmo. Então, nós temos um conjunto de processos que estão sob exame que parte desse pressuposto, que é um sistema de inteligência que usa uma capacidade que nós denominamos de sensações e um sistema de inteligência que depois relaciona tudo isso. Relaciona as sensações e depois relaciona a si mesmo. Por isso que nós partimos da concordância daquilo que foi trazido pelo provocador maior dos nossos debates, que foi no início e continua sendo ainda até hoje Kant, né? Que ele diz que todo conhecimento tem origem na experiência. Nós aqui tiramos, então, isolamos um pouco melhor essa frase dele para afirmar o seguinte, todo conhecimento, se nós temos, então, um sistema que se ordena e que tem como as sensações como um dos pontos principais de exame, então nós tiramos agora dessa frase de Kant a experiência e colocamos sensações. Todos os conhecimentos, todo conhecimento tem origem nas sensações. Se nós concordamos com isso aqui, me parece que não temos divergência, né? Em adaptar, então, esta ideia kantiana dessa forma para o exame que nós pretendemos fazer aqui, nós percebemos, então, que temos um indivíduo que sente, tem todo conhecimento, que é aquilo que nós nos perguntamos no início, né? Se é possível conhecer todo conhecimento, então, tem origem em sensações. Tudo aquilo que até hoje nós organizamos sob o signo da experiência, então, vamos falar na boa tarde, sob o signo da sensação, tudo aquilo que nós acumulamos, então, chama-se conhecimento. Então, todo conhecimento tem origem em sensações. Bom, se todo conhecimento tem origem nas sensações, então, conhecimento e sensações compõem, na verdade, um mesmo âmbito de exame. Se conhecimento e sensações compõem um âmbito de exame, a sensação em si é um deles. O conhecimento, em certo sentido, se confunde. Este sistema que compõe conhecimentos por sensações, compõe também aquilo que depois nós vamos encontrar, para examinar novamente, num outro âmbito, que são as verdades deste indivíduo que sente e que compõe conhecimentos. Então, conhecimentos, verdade e sensações são diferentes âmbitos de exame do mesmo tema. É um tema que precisa ser separado, porque faz parte daquele sistema de inteligência que é o sistema de inteligência que tem origem nas sensações, que vai compor, então, aquilo que nós chamamos de experiências. Bom, deste sistema de inteligência, então, que tem origem nas sensações, agora tem um que relaciona tudo isso. Porque, na verdade, a capacidade racional que é desenvolvida no curso da existência do homem é uma capacidade de relacionar. Relacionar o quê? O primeiro conjunto de processos que vão começar a ser utilizados, então, nessa cadeia de relacionamentos, são as próprias sensações. Sensações relacionadas entre si vai compor, então, o instrumental básico para compor essa de relacionamento. Só que esse sistema de relacionamento, então, ele faz uso das sensações, agora ele se emancipa para um outro âmbito de exame dessa teoria que nós estamos trabalhando aqui, que é, então, o âmbito das ideias. Então, nós temos um âmbito da teoria do conhecimento que precisa ser explicitada, que é das sensações, das experiências que compõem conhecimentos e verdades do indivíduo, e agora um outro âmbito que é o que compõe o das ideias. Nesse âmbito, agora, de composição desse sistema de inteligência, que é o que nós chamamos das ideias, ele vai desenvolver, então, agora um processo de relacionamentos que nós precisamos entender, e é muito difícil de entender, porque nós não conseguimos nos desinvencilhar do hábito que nós tomamos de pegar objetos emprestados para pensar. Então, como nós desenvolvemos no nosso sistema de inteligência esse hábito de pensar por objetos, jogar fora os objetos, ele significa um esforço muito grande, porque nós nunca tentamos fazer, nos apropriar dessa competência. A educação que nós recebemos não nos permitiu, inclusive, porque a educação toda ela nos orienta a objetos, e não orienta ao sistema que orienta objetos, que é a inteligência humana, a capacidade retórica, toda ela que nasce de um processo de relacionamento de sensações que vai compor um sistema de ideias. Então, esse sistema de ideias agora também precisa ser examinado da forma que ele se compõe. De que forma ele se compõe, então? Nós teríamos as ideias, que é esse âmbito de inteligência, que agora, então, ele vai compor um sistema de novas ideias que vão procurar agora estabelecer um âmbito de certezas e de crenças. Neste sistema de ideias, agora, que o indivíduo desenvolve com um âmbito diferente de inteligência, que é a capacidade racional de pensar, ele vai desenvolver, então, um sistema de ideias que vão buscar correspondência com esse de sensações. Então, eu tenho ideias que se correspondem com as sensações e que, portanto, ela agora passa a ser utilizada como um instrumento de associação para esperar que, das associações de ideias, no futuro, eu encontre correspondência com associações de fenômenos. Então, o indivíduo desenvolve e percebe que o universo é um processo que objetivamente muda no espaço, ou seja, o universo é um processo que se move no espaço, e nesse universo que se move no espaço há uma cadeia, então, nessa mudança objetiva que se chama sucessão. A sucessão que ele encontra, então, nesse universo que se sucede é a mesma que se sucede nas sensações, e ele, então, vai construir agora uma cadeia de sucessão de ideias para buscar nas sensações e na natureza concordância. Então, o homem percebe, pela experiência ou pelas sensações, de que a Terra gira em torno do seu eixo, ele percebe que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol depois gira em torno de um outro conjunto dele. e ele compõe um universo no seu macro sentido e ele vai diminuindo esse exame para o âmbito da sua existência humana e ele percebe que as suas sensações vão até um determinado ponto desse microcosmo que também é um universo e ele não encontra mais correspondência. Das associações que ele faz, então, agora, ele vai compor o quê? Um sistema de crenças, aquilo que nós vamos chamar de ciência. Por analogia, talvez. Não, associa ideias, porque o que é a ciência? A ciência, na verdade, é o acúmulo das relações construídas pela linguagem e por um sistema de ideias que permite, agora, estabelecer relações entre fenômenos que já ocorreram no processo, na existência humana, e com a expectativa de outros que venham a ocorrer no futuro. A ciência não é nada mais, nada menos que uma associação de sensações e ideias. E a ciência, nesse sentido, é uma crença. Nós acreditamos na ciência que as coisas se processem assim, porque é assim que constituímos a nossa ciência. Que, em última análise, é também a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, o nosso sistema de ideias. Então, nós temos um conjunto de ideias que, sob signo da ciência, nós vamos agora associar a um determinado tipo de relacionamento entre ideia e fenômeno que nós vamos chamar de crenças. Dentro desse sistema de ideias que associam relações entre ideias e fenômenos, é possível agora encontrar a ideia de repetição. O que é a ideia de repetição? É a possibilidade de que algo se repita. E que essa possibilidade de repetição seja infinita. E a possibilidade infinita de repetição, agora, então, é um processo lógico que esse sistema racional utiliza para buscar concordância dentro do processo de sucessão. Então, toda vez que um fenômeno ocorre no plano da natureza, esse processo lógico é utilizado no sistema de inteligência. Não algo, que é infinito, ou seja, a expectativa de que nada aconteça, é possível repetir ela infinita às vezes, mas quando algo ocorre, então agora se desencadeia um processo de sucessão. Sucessão no plano das sensações e sucessão no plano das ideias. E desta possibilidade de repetição, eu construo aqui agora as cadeias de associações, de ideias, que me permitem construir um ambiente de certezas. Eu descubro aí a capacidade, nesse sistema de inteligência, que é a constituição do ambiente da matemática. Que é um sistema, então... Então, eu me entusiasmo e acabo indo rápido demais e tratando de assuntos que precisariam, obviamente, de retomar uma série de considerações a respeito de tudo isso, mas especialmente de tentar demonstrar a questão dos juízos. Porque se nós constituímos um sistema de inteligência que é composto por ideias, nós precisamos saber como nós compomos juízos. Porque se nós compomos juízos de certeza e de crenças e ideias, nós temos, então, diferentes âmbitos de análise do mesmo tema. Percebam, então, que crença e certeza são apenas dois âmbitos distintos de um mesmo sistema. E o grande problema da filosofia e do próprio indivíduo e do próprio ser humano agora é separar nesse sistema de ideias o que é certeza, o que é crença, e especialmente separar nesse mundo de ideias agora o que ele chama de conhecimento e de verdade e de sensação. Porque no âmbito das sensações, das verdades e dos conhecimentos, há uma cadeia sucessiva de acontecimentos. Os conhecimentos não se interrompem. Eles têm um processo completo de conhecimento, né? Então, não há nenhum sistema de inteligência no âmbito das sensações que ela seja única. Ela sempre se apresenta associada a outros acontecimentos. Não é possível pensar uma molécula separada do universo. Porque ele está dentro de um processo sucessivo no espaço. E não é possível falar do universo todo sem falar de uma cadeia de acontecimentos. Então, no plano das verdades, das sensações e do conhecimento, sempre nós temos cadeias sucessivas de sensações, que são associadas agora a uma cadeia sucessiva de ideias. A cadeia sucessiva de sensações compõe as verdades humanas. Então, todo sistema de conhecimento tem origem em verdades. Por isso que a Bíblia evoca verdades, todos os profetas evocam verdades. Sempre que o homem age na natureza, inclusive em face de outros homens, ele age movido pelas verdades. Porque ela compõe um sistema de inteligência, mas que está lá no âmbito dos sentidos. E o que nós temos hoje no nosso sistema educacional? Eu fui convidado ao doutor Pedro Osório essa semana para falar sobre a questão indígena. E a professora que me fez o convite não havia me passado claramente o que ela pretendia que eu fizesse na escola. E eu fui surpreendido nos últimos dias quando ela me mandou um roteiro lá dizendo que você deve falar do poema épico Caramuru, você deve falar dos... Eu não sei, de Médicis e... E uma série de acontecimentos da historiografia indígena brasileira. Eu disse, não, eu não vou no colégio para falar sobre isso, vou falar sobre o índio que eu conheço, que eu convivo há mais de dez anos, que eu aprendi a admirar, inclusive, porque acredito que nós podemos aprender muito com eles. E eu vou falar desse ser humano, porque é esse que eu posso falar, é o único que eu conheço. Daí nós entramos numa discussão, ela, não, é que os meus alunos estão sendo preparados para o vestibular, então não serve. Então nós temos um sistema educacional hoje que compõe um sistema de inteligência a papel. Os alunos, ao invés de estudar astronomia olhando para a Lua e olhando para os planetas, eles são chamados a se fechar em uma sala e olhar para papel. Então todo o sistema de conhecimento, nós constituímos um sistema... A história nossa é uma crença que é constituída a partir de um sistema de relacionamentos que toma emprestado as nossas sensações e depois faz relatos daquilo que o homem tratou por épico, por heróico, por pessoas relevantes, que faz com que boa parte daquela parte da história, inclusive desapareça. Então, o que nós precisamos... Eu estou concluindo essa primeira parte da minha intervenção na reunião do grupo de estudos. O que eu estou trazendo hoje de proposta é que é assim, bom, primeiro, eu cheguei à seguinte conclusão com relação à primeira parte da tarefa. Não é o grupo de estudos que vai resolver o problema das pessoas, colocar em ordem o próprio sistema de inteligência. Cada um tem que fazer um esforço individual, e esse esforço é subjetivo, próprio. Eu não tenho como emprestar a minha inteligência para nenhum integrante do grupo aqui. O que eu posso fazer com a minha inteligência é provocar o integrante do grupo a pensar sobre a própria inteligência. E isso acho que a gente já fez há um monte de oportunidades. Está repleto das nossas reuniões do grupo de estudos, essas tentativas, né? Então, mantermos essa proposta agora de termos sempre presente a necessidade de ordenar esse sistema de conhecimentos para colocá-lo sempre em ordem quando discutirmos aqui. Mas o que eu estou propondo é o seguinte, vamos avançar o sinal um pouco, vamos sair um pouco dessa... Porque, para mim, tem acontecido isso. Eu não tenho a menor dificuldade de entender a minha própria inteligência. Não sei se consigo, quando eu falo da inteligência, eu não falo da inteligência de nenhum de nós aqui, a não ser da minha própria. Esse sistema de ideias não é um sistema de ideias que tinha sido buscado em livros, papel ou registros históricos. Eles serviram naturalmente para provocar a refletir sobre essas ideias, mas elas precisam ser nossas. Nós precisamos nos apropriar do nosso próprio sistema de inteligência. E isso é um esforço que cada um tem que buscar fazendo... O exercício é só um. É refletir sobre a natureza dos juízos matemáticos. E nunca serão por satisfeitos enquanto esses juízos matemáticos precisarem buscar objetos de empréstimo para serem utilizados. A matemática, enquanto sistema de ideias, ela prescinde, ela dispensa completamente o mundo da natureza, fenomenológico, que nós utilizamos. Então, ao perceber essa distinção, eu creio que nós nos emancipamos enquanto seres inteligentes, no sentido de nos apropriarmos agora desses dois ambientes. Porque o grande problema nosso está nisso. Nós temos que saber separar quando estamos tratando de sensações de que quando estamos tratando de ideias. E há uma distinção absoluta entre elas. Embora tenha origem no mesmo sistema orgânico que é o ser vivo homem, embora tenha origem nesse mesmo sistema orgânico, nesse sistema orgânico, elas estão separadas assim por... São âmbitos diferentes. Não adianta tentar comparar uma com a outra porque é impossível. um assunto trata de um tema e o outro trata de outro. Ora, se eu trato de sensações e de ideias, enquanto eu não conseguir separar o que são sensações e o que são ideias, eu não tenho condições de ordenar nenhum conhecimento com uma cadeia lógica que consiga estabelecer os limites desse conhecimento. Como dizia Kant, a grande tarefa da teoria do conhecimento é dimensionar o âmbito da ignorância para sermos douto-ignorantes, para sabermos exatamente o que não é possível colocar sobre o âmbito da filosofia e o que é possível. Essa douta ignorância é o elemento subjetivo inicial, porque da ignorância total partimos, então, para essa investigação, que é agora colocarmos, nesse âmbito de total ignorância, aquilo que é possível colocar agora em ordem. que tem a coerência estrutural nesse sistema de desenvolvimento. É uma cadeia. Se for falar de acontecimentos do mundo na natureza, ela tem uma cadeia. Eu não posso tratar, como a filosofia gosta de tratar, o bom e o mal, o bem e o mal. Sempre nós vamos... É o maniqueísmo de separar entre bem e mal. O bem e o mal não entram em análise aqui. O que se entra em análise são os processos que compõem aquilo, então, que se trata por bem e mal. Porque nós constituímos as nossas verdades a partir de duas relações básicas, que são endógenas, que também estão nas discussões do grupo de estudos aqui, que é a questão da inteligência endógena do indivíduo, que são os comandos da sobrevivência e reprodução, que se apresentam racionalmente como ideias de prazer e dor, e que são associadas agora ao constituir um sistema de ideias que envolvam o homem na natureza, em ação, associa, então, agora, ao bem e ao mal. Então, nós associando ao bem e ao mal, nós estamos constituindo um sistema de ideias agora que pode compor todas as crenças humanas. Porque tudo o que o homem acredita está fundamentado ou na realização do bem, ou na busca incessante de combater o mal. E aí você associa o bem e o mal com essas duas instruções básicas do indivíduo, que é a sobrevivência, e que depois é a reprodução, você governa ele. Estamos sob o governo dessas ideias. Até hoje o homem foi governado por essas ideias. O que não nos impede de reconhecer que são assim que elas operam. Mestre, doutor Pedro Osório. Eu sou rico, né? Na mesma posição de todos. Por auditor para a milha, também, por ter um raciocínio, né? Tu tens uma linha de apoiamentos, de passos, que, pelo menos, me parece muito bem posto. Se queda houver num elo dessa corrente, é natural que o sistema vai entrar em crise. E por isso o teste que tem que ser feito. E aí vamos chegar à conclusão que o elo mais importante desse raciocínio são, justamente, os lugares mais fracos. E os pontos sólidos, ditos sólidos, todos eles vão para dentro do leito do rio pelo perecimento de um... Mais fraco. Queiro fraquinho. Então, a montagem dessa linha de raciocínio, desse teu trabalho, é uma coisa inovadora. De modo que eu nunca vi alguém, ou participei, ou ouvi. As leituras cansam, gente. Então, é difícil de você perseguir. Porque o próprio autor põe o livro, e a editora também entra e mexe nos capítulos, faz uma confusão terrível. O sim ou não, como fizeram com o Dom Rosé Galo Perorro, na tradução de cliente. Isso lá na tradução, na versão que ele fez para o espanhol, da crítica da razão pura. Então, vendo isso, cada passagem dessa é um mundo de preocupação, de incertezas, mas acredita-se que seja possível encontrar um terreno mais adequado para poder prosseguir nessa linha. Então, o ponto de chegada condiciona os passos do centro. Não pode dizer que condiciona, porque qualquer uma ruptura que houver, vai todo o sistema água abaixo. Não peste tudo. Por isso que é um trabalho que está fazendo isso há quantos anos. Estou desenvolvendo uma nova teoria, doutor Pedro Osvaldo. Diga. Verdade, teoria das onças. Ah, sim. Eu descobri uma coisa. Para o ser humano, para a constituição da inteligência humana, a realidade objetiva é a que menos conta. Você não precisa... Se você construir uma cadeia de relacionamentos, embora nenhuma delas se apresentando como cadeia de sensações do plano da natureza, você constitui um sistema de ideias, as pessoas passam a se guiar por ela. Na religião, é? Não, há algumas experiências. Eu não poderia, eu não gostaria de relatar aqui. Todas as crenças são constituídas a partir de um sistema de ideias que podem até se referir à natureza, mas não necessariamente tem que se referir à natureza. A própria ciência, né? Quando nós falamos de ciência, o que é a ciência? A ciência é uma cadeia de ideias que tenta se relacionar com... Só que a ciência sempre busca o relacionamento com a natureza, sempre procura se relacionar com a natureza e usa isso como um ponto de apoio para comprovarem, entre aspas, as teses que são trazidas pela ciência. A crença necessariamente que pode até se transformar em uma doutrina, e nós estamos já chegando na área próxima à questão das crenças religiosas, das crenças políticas, né? Tudo isso não necessariamente tem que ser de comprovação na natureza. Apesar de constituir todo um sistema que guia as pessoas, que orienta, que guia a ação humana, né? E não necessariamente teremos esse contexto. Aí até, como eu estava falando ali, eu estava pensando o âmbito da crença e o âmbito da verdade, né? Pelo sistema que você está constituindo, a verdade posta é aquela que se relaciona unicamente com a experiência. Sensação. Não tem verdade fora de sensação. Não, não tem. Não tem verdade fora de sensação. E eu acho que isso é bem interessante, porque tem todas aquelas teorias da filosofia, teorias sobre a verdade, né? Mas é a única verdade que é possível de ser... Se é que é possível determinar uma verdade de alguma coisa? Subjetivamente, sim. Subjetivamente, é. Do ponto de vista do indivíduo, somos resultado das nossas verdades, né? É sempre individual. Mas é sempre individual. Jamais se apresenta como um dado universal. A verdade nunca pode ser tratada dessa forma. É, mas há um esforço de vários filósofos aí. Você vai encontrar a identidade entre verdades humanas. Entre todos os seres humanos há uma verdade. A Terra existe, né? O universo que nós existimos estamos sob o mesmo planeta, né? Todas são verdades que se apresentam a todos os indivíduos porque vivem dentro de um mesmo elemento orgânico, básico, estrutural desse sistema de vida. Então, isso se apresenta para todos os indivíduos. A existência do Sol, embora para alguns que pudessem ter alguma deficiência do seu ponto de vista do tato e da visão, talvez jamais pudessem ter ideia da existência do Sol, do que representaria o Sol, né? Mas a questão toda, do seu ponto de vista da... Eu quero falar sobre uma coisa interessante agora. É... Sem tato e visão não há Sol. Não, mas aí que está. Essa é uma pergunta interessante. Veja como esse negócio é interessante. Falta a sensação, né? A sensação. Você não tem a sensação subjetivamente, mas você tem a certeza oriunda de uma relação entre as experiências que você... Algumas que você possa ter e as outras. Quer ver? Você não tem visão do Sol, mas você sente o calor do Sol. Por isso que eu tirei o tato. Você agora me explica a existência do Sol. Eu tirei o tato e a visão lá. Agora, qual é o outro elemento sensível que poderia permitir que um indivíduo que nascesse sem tato e visão pudesse dizer que o Sol existe? A não ser por relatos de outros indivíduos que tenham a sensação do Sol. Não, sim, por relatos de outros. Não, não. Mas então, ele vai ter que acreditar que isso seja verdade. Enquanto verdade individual, jamais vai se apresentar para ele. Já vai passar para o mundo da... Das crianças. Para ele, vai ser só a ideia do Sol. Ele vai ser criança. Para ele, o Sol vai ser uma criança. Por isso que é necessário separar esses dois âmbitos. Nós não temos como trabalhar colocando eles juntos. Eles são âmbitos distintos de exame. Não me importa dizer depois agora até que ponto isso é verdadeiro ou falso, essa separação. Ela é prática agora. Nós precisamos de elementos. Porque esse meu sistema de inteligência que eu apresento aqui pode ser todo ele derrubado se apresentado depois um elemento subjetivo estranho à razão que compõe a razão humana. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época muito interessante. Não sei se já perceberam em que as pessoas estão cometendo crimes passionais como jamais ocorreu. Depois cessa esse acontecimento. Então, tem certos fatos que interferem na vida humana que se apresentam e que ainda não conseguimos identificar perfeitamente como eles ocorrem. Poderemos um dia descobrir que a inteligência humana é composta por mais a racional falo da racional por mais elementos do que aqueles que apresentam apenas pelas sensações. Mas até agora nos é dado então chegar à seguinte conclusão de que são as sensações os elementos que nós temos até agora e é essa que nós precisamos pôr em ordem. Se são as sensações então nós precisamos separar neste ambiente das sensações o que que ela usa então nesse instrumental o que que serve as sensações para compor o sistema de inteligência. nós vamos perceber então que as sensações vão compor um sistema de verdades e depois num âmbito bem mais amplo vão compor então agora aquilo que o homem chama de conhecimento. Então o conhecimento ele é na verdade um conjunto de verdades que é resultado das sensações humanas. Deixamos de lado isso aqui. Então agora vamos para o sistema de ideias. nesse âmbito do conhecimento humano entra então sempre a sucessividade. Nunca nenhum conhecimento é único individual como algo único ele está sempre dentro de um conjunto de outras sensações. O homem que tem sensação do sol tem sensação da terra do movimento da terra tem sensação de que aquele sol produz efeitos sobre as plantas produz efeitos sobre si produz efeitos sobre a natureza de uma forma geral então este elemento esta ideia só ela não se apresenta como algo único e depois aparece no universo dos conhecimentos. Ela está presente. Então é isso que eu quero dizer. Então é sempre sucessividade por isso que aquele sistema lógico que eu ainda vou retomar ele mas ele não tem muita necessidade de explicar adiante porque ele é isso apenas a ideia de não algo e algo no âmbito das sensações predomina então a possibilidade infinita de que não aconteça nada. mas então isso essa cadeia é quebrada quando algo ocorre e quando algo ocorre necessariamente algo sucede então algo sucessão não algo repetição não algo nunca nada repete isso é possível pensar infinitamente essa cadeia de repetição mas algo agora não repete mais jamais repete agora então sucede 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 o que não algo e algo novamente agora nós temos o que um sistema que usa sete relacionamentos que são as duas relações endógenas e as cinco exógenas as duas relacionando com o indivíduo em si um elemento orgânico que sente e que busca reprodução e sobrevivência do seu ponto de vista orgânico e agora um outro indivíduo que se dirige esse universo que é um processo em curso no espaço e ele põe sensações em ordem aqui dentro essa cadeia algo ela sempre é hepta hepta algo em cada cadeia hepta algo depois se repete novamente não algo algo podem nessa cadeia desaparecer determinados relacionamentos no sistema de inteligência das sensações mas permanecem em outras tem visão tem audição associa as duas associa as duas onde na inteligência endógena então vocês vejam nós temos um sistema hepta animal de inteligência que associa é uma cadeia hepta que associa entre elas sempre a cadeia de sucessividade algo sucede sempre algo até que cessa mas é um processo sucessivo tudo aquilo que se apresenta no mundo das sensações se apresenta como uma cadeia sucessiva e essa cadeia sucessiva depois internamente ela se associa porque ela se apresenta de hepta formal e essa hepta formal ela associa entre elas e forma agora o algo agora é orgânico esse algo orgânico então é a cadeia que vai ficar armazenada num sistema de inteligência que eu posso buscar lá depois pelas memórias é um processo a vida é um processo elétrico agora eu vou me aventurar a falar bobagem devo ter falado já um monte mas não custa então me aventurar em algumas o homem é um processo elétrico todas as informações que compõem o sistema de inteligência são processos elétricos que são trazidos a um sistema de inteligência que é apartado nesse sistema total orgânico que é o cérebro humano que se comunica com esse mundo exterior do homem através das sensações e essa cadeia orgânica elétrica ela vai compor agora um sistema hepta relacional que vai compor um sistema de inteligência que vai ficar guardado na memória e a depender da repetição desse sistema essa memória se torna mais presente mais permanente como as ideias eu não preciso ter memória do dia elas estão presentes na minha vida porque elas se repetiram tanto alguns acontecimentos se perdem depois nessa cadeia orgânica se desconstituem por razões que desconhecemos ou quem sabe são armazenadas em outro âmbito de inteligência para depois interferir em processos orgânicos o ser se transforma na natureza a gente percebe isso por alguns estudos que aliás o Sodré conhece bem na teoria não, não é o Sodré tem um amigo que já esteve aqui em Santo Anjo o professor Nauri e foi eu falar sobre Darwin e me chamou a atenção sobre alguns fatos que eu ainda preciso dar uma examinada melhor, talvez eu mude um pouco a minha ideia segundo ele Darwin não não falou que elas elas evoluem ele teria demonstrado que se transforma essa teoria da evolucionista seria anterior a Darwin mas tudo bem mas é só para eu chamar a atenção eu se adapto eu não sei exatamente o que ocorre mas o certo é esse nós vamos a inteligência humana ela se estrutura a partir dos processos lógico não algo algo não algo como um sistema de repetição são as duas estruturas por isso que todo o sistema de inteligência é binário a ideia é binária não algo é algo é sempre está sempre ligado a sensação também sim, algo é sensação não tem como trabalhar ou ela é obtida de forma direta como nós fazemos pelas nossas sensações ou usamos de equipamentos o que é essa experiência com esse acelerador de partículas foi tentar buscar agora nos limites da competência humana uma nova sensação algo esse algo que é medido por equipamentos mas ele vai se apresentar em última análise ao indivíduo como sensação e como tal ela passa a ser agora utilizada para constituir aquilo que nós chamamos de ciência a ciência não é nada mais nada menos do que a ordenação de um sistema de ideia sobre a ordenação da sucessividade que ocorre na natureza vocês percebam agora a importância o relacionamento só se acontece no plano das ideias eles são cadeias sucessivas no plano da natureza e relacionais e relacionais sucessivas no plano das ideias e é da busca da concordância que nós então vamos chamar isso de ciência percebam a importância de organizarmos as ideias de universo mundo e razão porque se nós temos então o elemento sensação como o elemento ordenador do sistema de inteligência nós teremos então agora que dar qual é o ponto mais remoto desse sistema é o universo o que é o universo é um processo em curso no espaço vejam percebam que é possível todos nós aceitarmos essa ideia o universo é um processo em curso no espaço o que é o mundo agora é o universo é o universo ordenado por sensações quando eu ordeno o meu universo por sensações quanto mais eu amplio a possibilidade de ordenar minhas sensações mas eu amplio o meu universo como ideias sim sim não se o homem seria o que ele pode chamar de teatro de universo subjetivo subjetivo o que seria então a razão humana agora são sensações ordenadas entre si o indivíduo que ordena as sensações compõe uma razão ao compor uma razão ele ordena o universo são as sensações e o universo agora ele compõe um mundo e o universo ele só reconhece é algo em curso no espaço é um processo em curso no espaço por isso que a inteligência e a vida animal funciona assim a cadeia endógena que são as instruções da sobrevivência e reprodução que nós podemos chamar de dor e prazer e podemos chamar de sentidos então são dois novos sentidos se apresentam como dor e prazer esta cadeia agora ela ordena o universo no espaço na verdade as sensações humanas em última análise que coordena a ação humana são as sensações de dor e prazer elas vão agora ordenar a outra cadeia no espaço e as sensações de dor e prazer e que vai ordenar a ação do homem nesse universo porque isso porque na verdade são as instruções nessas duas ideias estão presentes as instruções de sobrevivência e reprodução as instruções de dor e prazer é que vão criar racionalização das sensações das outras no plano das ideias no plano das ideias o indivíduo todo ele é coordenado para essas duas ordens então são ordens que depois a reprodução exógena ela se apresenta agora como uma para esse indivíduo racional então que compõe um sistema de ideias ele vai se apresentar para esse indivíduo agora como a sua própria perpetuação então por isso que há todo um sentimento de maternidade de proteção da prole entre certos animais e o próprio homem porque agora ela se projeta inclusive para a personalidade do indivíduo é algo que é endógeno num primeiro momento mas que depois se compõe numa personalidade o indivíduo subjetivo então agora o sujeito o indivíduo então que pensa ele é sujeito a o que? por isso que a filosofia traz essa sujeito a um sistema de ideias por isso ele é sujeito quando ele se submete ao sistema de ideias então se torna sujeito e agora como sujeito então agora ele coordena a ação aí tu submete ele do ponto de vista do direito da moral usa de recursos que a ética oferece e aí então você vai compor um sistema moral com a ajuda da ética que em última análise então o sistema moral ele representaria esse ambiente das ideias e o sistema ético representaria esse ambiente dos sentidos vejam que todo o sistema ético está fundamentado em verdades o sistema ético então se associa ao ambiente do conhecimento da verdade e da sensação enquanto que o sistema moral se associa ao das ideias das certezas e das crenças vejam que todo o sistema moral é um sistema de certezas de crenças e de ideias todo o sistema ético é um sistema de verdades de sensações e conhecimentos nós temos possibilidade de trazer agora as instituições humanas para esse nosso ambiente e agora se nós temos como separar a ética e a moral nós temos agora condições então de investigar a ação humana a ação humana está estabelecida em que âmbito desse sistema de inteligência da ação o direito o direito está organizado no âmbito da ação humana e na ação humana nós temos agora um outro grande sistema que a capacidade então retórica moral e ética do indivíduo permite construir que é a política constituir a política agora como um instrumento de ação então a função da política é dominar o outro todo o sistema político tem por propósito dominar o outro sob o suposto de que é possível constituir instituições políticas que governem a todos que é o Estado então é possível separando moral e ética pondo em ordem esse sistema formal da inteligência tentando compreender como é que nós colocamos em ordem aquilo que nós chamamos de ciência nós temos condições de retomar esses livros maravilhosos com a ajuda deles de repente recompor toda uma nova proposta de dogmática no plano da filosofia porque filosofia é dogmática aliás o filósofo de hoje é um filósofo papel porque ele não fala mais sobre sentido só sobre ideias não é nenhum não estou falando nenhuma ofensa ao filósofo mas é a de reconhecer eu fui fazer um curso de direito voltado para a filosofia quando eu tentei falar sobre as minhas ideias e as conclusões a respeito de uma série de exames desse âmbito ele não foi aceito porque ele não estava fundamentado em papéis teria que ter alguém dito escrito feito alguma coisa sobre isso para que pudesse ser aceito e isso vem da onde? vem da tradição filosófica inaugurada com a crítica da razão pura de Kant porque na verdade Kant não tinha esse objetivo mas a filosofia que sucedeu a Kant tomou a obra de Kant emprestado para fazer o que Kant jamais pretendeu que é um sistema filosófico completamente apartado do mundo da natureza completamente apartado do indivíduo do homem tanto que ele vai escrever tratados morais como a crítica da razão prática mas a questão toda está aí eu acho porque eu estou me entusiasmando novamente não entrego a palavra mas só para concluir essa questão da verdade nós precisaríamos retomar aquele suposto teórico apresentado por David Hume no início da obra dele de que todo o sistema como ele chama de filosofia moral ou ciência da natureza humana quando ele vai tratar desse âmbito ele vai dizer o seguinte que tem duas possibilidades uma que tenta examinar o homem a partir da ação e outra que tenta examinar o homem a partir da razão esse que examina o homem seu ponto de vista da ação então ele vai estabelecer um critério fundamentado segundo ele no gosto são duas o homem orientado pelo gosto e o sentimento o gosto e sentimento são as expressões que ele usa orientado pelo gosto e sentimento então ele realiza algo, repele algo e portanto esse sistema de inteligência ele teria como ponto de atração a virtude e o ponto de repulsão o vício então se organizaria todo um sistema de inteligência que ele vai identificar que vão chamar de empirista que é o sistema que tenta entender o homem que sente que vai obviamente se formos retomar hoje vai tentar trabalhar com esse âmbito das verdades do conhecimento humano e aquilo que o homem organiza nesse âmbito enquanto que o segundo grupo segundo ele seria o grupo que ao invés de tentar que busca o homem não tanto como ativo mas mais racional e agora a função desse sistema de inteligência vai ser compor o entendimento humano e não melhorar segundo ele os costumes então vocês vejam que enquanto um é orientado para o homem em ação o outro é orientado para o homem que pensa o que nós temos hoje no sistema filosófico abandonaram completamente a ação pegar os tratados de criminologia de hoje ninguém mais estuda criminologia o comportamento humano que leva a delinquir as razões da delinquência de que forma tratar o fenômeno da delinquência enquanto um fenômeno psicológico orgânico do indivíduo eles resolveram trabalhar com a pena com o papel da punição a intimidação um sistema puramente racional então há um divórcio completo entre a criminologia e o criminoso e o mundo do crime que é o que justifica a existência dela isso não acontece só na criminologia acontece em todo o âmbito do conhecimento a educação a educação pouco importa mas as crianças perdem muito mais tempo tentando ouvir histórias sobre as origens do sistema de conhecimento quando vai se estudar química se conhece muito melhor a vida de muitos químicos do que os processos químicos se conhece muito mais quando vai se estudar astronomia se estuda papel não se estuda astros os astros estão ali fora fecham as crianças numa sala eu sempre digo assim o dia se a escola não consegue ensinar uma criança a atravessar a rua ela não consegue ensinar mais nada e eu mando vocês parar em frente de qualquer escola aqui para vocês perceberem o caos que é a saída da sala de aula dos colégios das crianças então se a escola não conseguiu ensinar elas atravessar próximo passo depois da porta da escola vai ensinar onde o que mais então é isso é isso que nós vivemos e a proposta seria essa então com cuidado para não ficarmos aqui tentando julgar uns aos outros porque no sentido de uns aos outros enquanto o universo de indivíduos que pensamos se Kant é bom ou ruim se Platão era um bom indivíduo ou um mau indivíduo vamos examinar o sistema de ideias e vamos tentar retomar algumas questões como nos aventurarmos quem sabe depois desse encontro da semana que vem com o Bindé com o Pitágoras Bindé que vai trazer aí o professor Bindé eu tenho certeza que vai nos brindar pelo menos com uma boa polêmica não tenho dúvida disso quem sabe após a discussão com ele vamos fazer sobre política quem sabe uma aventura ele fez doutorado na Alemanha sim ele fez um doutorado fora e ele coordena hoje o curso de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é um estudioso ele já esteve aqui doutor Pedro Osório numa oportunidade até esse debate com certeza da política e necessariamente os mecanismos anteriores seria analisar a ética e antes da ética até a questão da moral e do relativismo moral ou do universalismo moral essas questões elas têm a ver com a razão humana e com a ação humana também porque na verdade são os guias desse fenômeno complexo que é o homem então o homem se guia por essas questões é muito difícil a gente imaginar e eu acho que não sei se exista alguma sociedade completamente amoral acho que não tem todo o grupo humano constitui alguns elementos de constituição de padrões que vão guiar a ação humana que vão guiar a ética daquele grupo depois esses estabelecimentos são os estabelecimentos morais a gente pode não concordar com eles ou achar que a moral tem um sentido porque foi dado um sentido para a moral a partir de uma constituição filosófica mas a moral na verdade ela é a constituição da necessidade que os grupos identificam como necessária para aquela relação entre eles existir e aí se estipula determinados não sei se podemos chamar de padrões mas necessárias referências vamos dizer assim para que se possa haver aquele convívio e aí depois disso vem o direito o que o direito faz nada mais do que como diz o Proe aproveitando a capacidade de síntese do meu amigo Paulo é normatizar o que e aí vem a questão da normatização também discutir se a normatização é uma normatização que atende os interesses da sociedade ou se é uma normatização imposta pelo grupo dominante também é outra coisa que nós vamos ter que avaliar até que ponto a normatização que atende os interesses do grupo social da universalidade do homem ou atende só a interesse de grupos do poder fato valor enorme do Miguel pois é gravou mais 20 anos com certeza mas eu penso assim é necessário nós fazermos retomarmos essa tentativa individual subjetiva de cada um de pôr em ordem essa separação porque ela nasce de uma se pensar em relacionar nós precisamos desenvolver a cadeia de relacionamento inicial desse processo dá para começar logo pelo relacionamento tem que conhecer algo e ir para relacionar subjetivamente ou no debate aqui conosco mas tem que partir de uma iniciativa que pode ser copiada por limitação ou por isso ou por aquilo ou por imposição do grupo mesmo necessidades essenciais do grupo quase não sei a sensação que eu tenho de quando eu comecei o grupo para agora é que eu acho que as ideias colocadas expostas pelo Paulo sempre aqui e parece que elas adquiriram uma uma clareza muito muito boa assim eu estou eu estou eu lembro que eu fico ouvindo assim toda vez que eu estou ouvindo eu estou refletindo e tentando fazer algumas correlações e encontrar alguns pontos às vezes que isso aí voltava para o debate e hoje eu ouvindo novamente o discurso aprofundando a necessidade de aprofundar que nem tu dissesse não dá para falar tudo o que está sendo analisado há tanto tempo mas hoje eu já não sinto isso de duas uma ou eu me associei a tese também ou na verdade esses pontos que me causavam algum tipo de reflexão já não estou me causando mais a sensação que eu tenho é que a coisa está muito mais clara e muito mais bem exposta muito bem estabelecida sabe essas correlações entre esses âmbitos como tu disseste entre o âmbito das sensações que vai ter vinculação com a verdade e com o conhecimento e o âmbito das ideias que vai ter relação com as crenças isso me parece uma coisa muito estabelecedora do âmbito onde a gente está trabalhando porque a gente consegue perceber exatamente aonde estão situados cada um desses momentos e aí e a reflexão correspondente a cada um desses momentos nós não temos como falar nesse momento de ideias por exemplo buscar falar em verdades porque nós não temos que constituir verdades ali nós podemos constituir crenças agora lá nas sensações nós podemos falar em determinadas verdades subjetivas como nós dissemos porque não tem como universalizar verdades que são subjetivas a tendência do homem do ponto de vista político e das doutrinas políticas saindo da questão da política é tentar universalizar verdades que na verdade verdades que na verdade temos verdades que são de regras subjetivas e a gente busca criar uma universalização para transformar um conceito às vezes individual ou subjetivo num conjunto de âmbito coletivo e aí a doutrina e vira submeter as pessoas e aí nós já saímos do âmbito das verdades porque não tem uma verdade que é um sistema de ideia que já é um sistema de crença mas já é um sistema de doutrina e isso é muito claro em todos os sistemas políticos religiosos e etc etc a gente até pode aceitar isso como verdade mas do ponto de vista da análise da verdade enquanto instituição filosófica do que pode dar certeza é realmente eu concordo que não há como a gente sair desse âmbito desse âmbito de relação fora da sensação eu acho que é só tentar contribuir um pouquinho para o debate mas eu acho que é colocaste bem eu acho que é essa questão é muito bem colocada eu acho que é uma reflexão muito importante porque a partir do momento que nós conseguimos isso foi um mérito na discussão que o Paulo lembro que o Di o Paulo me mandou um e-mail dizendo olha hoje eu tive um insight que consegui me parece que esse insight foi fundamental para estabelecer os âmbitos eu encontrei uma base muito sólida aquela tua provocação a ler o Yume eu talvez jamais fosse ler Yume se tu não tivesse provocado porque sobre a obra dele já havia vindo mas sempre com aquela afirmação que despertou do sono dogmático jamais havia me chamado atenção e os dois primeiros parágrafos do Yume não é necessário ler mais nada do livro os dois primeiros parágrafos colocam todo o problema da filosofia vejam a genialidade dele a capacidade de síntese dele em dois parágrafos ele conseguiu expor o que filósofos depois que sucederam a ele o tempo todo não conseguem perceber a existência disso Yume tinha claro isso claríssimo para ele esses dois caminhos da filosofia o Kant escolhe é um caminho por isso que Kant é tido até hoje por todos nós como o expoente maior desse sistema racionalista porque realmente o Kant vai por uma pedra olha aí agora botando pedra em Kant não, mas não serve porque o Kant na verdade é exatamente o contrário o Kant vai colocar um marco então fundamental no sistema de ideias dele que é constituir pela primeira vez vai falar então da natureza sintética puramente sintética dos juízos matemáticos que ele usa um recurso que era necessário para quem vinha de um empirismo dizer que são a priori que toda a ideia de sucessividade no sistema da natureza que estava sendo usada e emprestada para constituir a própria obra crítica da razão pura então ele vai falar de juízo sintético a priori não é sintético a priori é sintético puro por isso que o juízo matemático é sintético puro enquanto que os juízos da experiência são juízos sintéticos impuros não é a posteriori por que que é impuro porque tomam emprestado sensações para poder se desenvolverem enquanto sistema de ideias por isso são impuros e os puros não eles não precisam de nada não tem sensação alguma eles se constituem a partir deles mesmos então o sintético puro ele vai constituir o ambiente das certezas e aí um sistema universal filosófico a filosofia se universaliza então com o juízo sintético puro é o único âmbito de inteligência universal e depois ela se torna impura quando ela vai agora constituir tentar falar do homem da natureza vai buscar emprestar da natureza agora cadeias de acontecimentos para se constituir enquanto um sistema científico e novamente é Kant que consegue isso ou demonstrar a distinção entre os juízos sintéticos a priori e a posteriori ele vai e aí agora ele não é nenhuma crítica porque pode mas uma brincadeira que eu vou fazer para dizer ele usa quase que um truque de ilusionismo quando ele vai falar dos juízos analíticos a priori e a posteriori aí como ele no mundo analítico que era o das sensações dos sentidos não era possível mais falar de apriorismo ele traz para o mundo dos conceitos e diz o que então toda vez que sujeito e predicado não puderem ser separados estamos diante de um juízo analítico a priori e o que ele faz com isso põe o mundo para dentro simplesmente o mundo o mundo o que é o mundo o mundo na verdade agora é algo que nós constituímos a partir do que de relacionamento de sensações agora se eu uso sensações para relacionar o mundo jamais é possível falar de um mundo a priori é sempre através de um sistema sintético impuro que é então os juízos ao mundo das ideias que tu constitui a partir essa descoberta eu fiz quando escrevi aquele texto o ambiente sintético da ciência que ninguém até hoje entendeu e eu acredito que jamais alguém vai entender porque na verdade são apenas as conclusões de uma reflexão que eu fiz provocado por Kant sobre essa natureza dos juízos eu teria que usar umas expressões um pouco diferentes naquele texto talvez para deixar mais coerente com a forma que eu utilizo para expor as minhas ideias hoje embora não tenha mudado de uma vírgula nas ideias daquele texto para hoje ele apenas apontou um caminho que eu segui por ele todo o resultado final que eu atinjo hoje é um desenvolvimento é um processo que iniciou ali especialmente com a necessidade de entender também o propósito de Descartes porque olha sinceramente eu tentei passar os olhos em algumas obras que falam sobre o trabalho cartesiano mas não tem a mesma quem escreveu o que eu li pelo menos se é que eu entendi Descartes quem sabe o errado seja eu mas pelo que eu li não encontrei alguém que tivesse entendido o propósito cartesiano na filosofia atual é óbvio que Kant tinha claro isso e David Hume também e tantos outros devem ter tido também então nós precisamos fazer esse esforço é separar tentar identificar a razão pela qual é possível falar em juízo sintético puro e aí e aí Legenda Adriana Zanotto